Oi pessoal, tudo bem? Opa, meu. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Estamos aqui hoje, em nome do senhor, pra falar da bomba que saiu. Exatamente. A contar vai virar uma série de TV. A gente tá aqui pra falar hoje sobre todas as nossas expectativas, o que a gente acha, o que a gente espera que não aconteça, o que a gente espera que aconteça, e enfim, todos os trâmites para fazer uma série de TV. Espero que você acompanhe a gente. Se você ainda não assistiu, a gente já tem um vídeo de um elenco perfeito que a gente fez aqui no canal de Acotar. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês, que a gente coloca todos os nossos personagens, né? Sim. Que a gente quer que apareça nessa série de TV, sem antes mesmo saber que ia ter a série de TV. A gente é visionária. Profeta a nossa obra. A gente ligou para a senhora de emas e falou, faz. E ela fez. E é isso, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Já deixa aqui nos comentários tudo o que você tá achando desse Paranauê todo. Quais são as suas expectativas, que a gente quer muito saber também. Provavelmente tem um chat aqui do lado, né? Que a gente vai fazer uma estreia pra falar com todo mundo. Estamos ao vivo, bebê. E a gente tá nesse chat aqui conversando com vocês também. Então podem falar lá e a gente vai conversando. Enfim, vai ser uma hiper mega conversa. Sem briga. Sim. Ou conto, né? Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Essa é a Mayara. E essa é a Maria. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Muito, 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 muito. Ativa o sininho de notificação. Deixa um like nesse vídeo. E compartilha com um amigo também, pra ele assistir os nossos vídeos aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E as redes sociais da Mayara e da Maria também estão aqui na descrição. E bora pro vídeo. Puxa, bora. Bora. Tá, como vocês já sabem, recentemente, o marido da Sarah J. Maes postou uma foto. Um pouco. Começou com toda essa história. Ele postou uma foto. Não, era um sanduichinho. E do lado tinha um caderninho escrito, exatamente, anotações sobre a série de TV de acotar. Agora, a primeira questão. Vocês acham que isso foi marketing ou foi um acidente real? Eu acho que foi marketing. Não, Mari, isso não é nem uma questão. Não, não é. Mas, às vezes, as pessoas falam assim, né? Mas, é que se não foi marketing, foi muito bem pensado. Eu acho que foi marketing. Porque, tipo, enlouqueceu todo mundo, né? Sim. Enlouqueceu. Não. E foi, tipo, quando ele lançou, quando ele colocou a foto, muita gente já me mandou. Uma amiga me mandou, outras duas pessoas já me mandaram e eu falei, tipo, meu Deus. Você já mandou pra mim. É, eu já mandei pra Maiara e pra Maria. Eu falei, gente. Eu vi o bolo só, não percebi. É, a Maiara falou, a Maria falou, nossa, não entendi nada. Eu falei, olha escrito, menina, no negócio. Meu, até legal, café da tarde. E aí, logo em seguida, pra confirmar as nossas expectativas, a Sarah J. Maes postou que realmente a Cotar vai ser adaptada pra TV. Uma série de TV. E aí, a gente já parte do pressuposto que a gente andou pra que Sarah J. Maes pudesse correr. Por quê? Tá pronto. A gente tá pronto. Tá linda, meu Deus. E a gente não deu uma opção. A gente deu várias. Três, pelo menos três de cada personagem. A primeira temporada tá assim, ó. Sim, agora, se Aiden Gallagher for em The Legend of Joss, foi nós, Maiara. Ela viu o nosso vídeo. Qual que é o primeiro ponto que a gente quer discutir? Se a gente tá feliz ou não com essa notícia. Eu tô feliz, meu amor. É, eu tô feliz. Assim, eu não me... Assim, normalmente, 90% dos casos, o livro acaba sendo melhor do que a adaptação. A gente tem adaptações boas, mas na maior parte dos casos, o livro é melhor. Até porque, pra adaptação, realmente não dá pra passar todos os detalhes. Sim, sim. Por melhor que a adaptação seja. Mas, eu também acho que, se a adaptação for ruim, a gente dá risada e o nosso livro vai continuar lá existindo. Então, o que a gente imaginou, o que a gente pensou, vai continuar lá existindo. Sim. Quem duvide? Eu, assim, pra mim é muito difícil já ficar super feliz com a notícia. Porque eu venho de, né, uma... Uma escola. É uma escola. São traumas. São traumas seguidos. Temos Maisie Runner, temos Divergente. Temos outros, assim, que a gente não teve uma boa experiência. Daquele tipo de você ler o negócio e falar, nossa, perfeito. Chega no cinema, você fala, mudaram toda a história. Não é a mesma história. Então, eu tenho um pouco desse medo. Mas, eu ainda sou um pouco esperançosa. Porque, por exemplo, eu assisti os Bridgertons e li os livros. E, pra mim, os Bridgertons foi sensacional. Então, tipo, mudaram algumas coisas, mas não mudaram a essência da história. Tipo, eu ia ficar puta se, sei lá, fosse cinco irmãos. Entendeu? É nisso que eu tô falando, sabe? Eu não gosto quando eles mudam muito a história. Divergente, eles fizeram isso. Divergente, o primeiro filme foi igual. Mas, os outros não eram a mesma coisa. Era... Não terminou, né? Nem sei o que aconteceu. Teve parte 1 e eu, tipo, não teve parte 2. A Mayara foi assistir comigo Maze Runner no cinema. Fomos. E foi a maior decepção da minha vida. Ela sabe o quanto eu falei no cinema. Isso não é igual um livro. Mas tava tudo errado. Tudo com cara. Mas tava tudo errado. Tudo errado. Então, tipo, eu ainda tenho um pouco desse trauma, sabe? Agora, tem coisas que eu sei que deu pra fazer legal. Por exemplo, Jogos Vorazes. Amei. Amei. Foi um dos mais fiéis que eu já assisti. Então, é uma linha muito tema, né? É que tem a questão também do tempo, do filme. Série, às vezes pior. Se bem que série dá pra fazer mais episódios, né? Mais privilégios. Mais temporadas. O problema é se eles começarem a enrolar muito, né? E meterem coisa que não tem na história. Eu acho que um ponto positivo é que a gente tem na escrita do Molê, tanto o marido da Sarah J. Maes quanto ela deve dar as palpites dela. Então, eu acredito que talvez ela não deixe... é uma esperança, né? Editor, editor, editor... É, é o mesmo cara que foi em alguma coisa... Outlander, isso. E o cara e Outlander, todos os fãs falam que é super fiel. Ou se não super fiel, é o mais fiel possível. Então, tipo, a gente espera muito que... Dá um alento. É, dá um alento pra que a Cotard siga a mesma linha. Eu tava pensando aqui, são três livros. Então, provavelmente, vai umas quatro, cinco temporadas, talvez. Mas eu acho que a gente tem que pensar que vai ter o piloto, se o piloto for bom, se tiver pessoas assistindo, se tiver audiência, se tiver uma série de coisas aí... Ó, eu vou falar um negócio. Se me deram essa notícia pra no meio da série cancelarem a Putar, eu vou ficar muito a Putar. Mas daí é um interno dos fãs. Porque a gente tem que prometer que mesmo que se for ruim, a gente vai continuar lá dando audiência e enaltecendo o negócio. Eu não vou prometer. Porque se for ruim, aí os caras ficam aqui no contexto mesmo. E também tem o rolê de ser... Enfim, essa empresa que vai fazer... É, o streaming. É o nosso Netflix dele. Eu acho que também, por não ser tão grande, às vezes pode ter essa questão financeira, alguma coisa assim. Agora, falando dessa produtora que vai falar sobre os filmes, que vai fazer a Cotard. O altíssimo de streaming. Isso. Não dá o medo, assim. O meu maior medo são os efeitos especiais. Porque vai demandar bastante coisa. É, claro. Porque o quê? É um mundo diferente. Tem criaturas diferentes. Tem muita magia. Tem muito poder. Tem muito detalhe. Tem a própria Amelie, sabe? Que pelo menos alguma coisa no olho dela vai ter que ser diferente. Tipo uma Winx, assim. Pela lógica, né? Primeiro, a Corte dos Sonhos não vai aparecer, né? Vão aparecer na segunda temporada. Pela lógica. Pela lógica do livro. Seria isso. Então, eu acho que na primeira temporada a coisa mais difícil vai ser a Sober Montanha. É, é. Aquele... Aquele... O... O Cretas da Fim. O verme. É, esse verme. Meu Deus do céu. Até nessas partes de, tipo, criar a tatuagem dela. Vai ter que ter alguma magia ali. Vai ter que só... É, você nem já faz, não? Só que, assim, o meu maior medo é uma coisa meio Once Upon a Time. Sim. Tipo, não é falando mal de Once Upon a Time. Eu e a Mayra, a gente assistia... Eu também. A gente parou... Assisti duas vezes, inclusive. A gente parou em que temporada? Acho que foi na da... Quinta. Quinta. É, a gente não viu o ar. É, não. Mas a gente adorava, a gente assistia sempre. Não, eu assistia inteira duas vezes. Sim, não é uma coisa que a gente não gosta. A gente gosta até porque a gente ama esse universo da Disney. Então, pra gente foi super legal. Mas, os efeitos especiais deixavam a desejar muitas vezes, sabe? Inclusive, a Once Upon a Time é da ABC, que é da Disney. Exato. Então, já é uma coisa esquisita. Tipo, nossa, é da Disney, é a mesma produtora, por exemplo, de Gorda Anatomy. E eu sei que Gorda Anatomy não tem efeitos especiais. Mas tem, tipo, toda aquela questão do hospital, do sangue, do machucado. Que é muito bem feita. Eu assisti 300 mil vezes o Gorda Anatomy. Sim. Então, é esquisito que o Once Upon a Time tenha uns efeitos tão capenguinha, né? Sim. Muito precário. É muito precário. Esse é o meu medo, sabe? Porque vai exigir muito, como a gente já disse. E se for um negócio de Once Upon a Time, vai, né, dar uma... A minha expectativa era Game of Thrones, entendeu? Mas eu sei que isso não vai rolar. Mas eu acho que também não é nem tão necessário o Game of Thrones, sabe? Porque... O The Witch, do... Tipo, sabe o quê? Não só o The Witch, ou aquele lá que eu assisti, gente. Cursed. Você já assistiu? Eu acho que vai ser mais ou menos igual o Cursed. Que vai ficar, tipo, meio entre Game of Thrones e Game of Thrones. É, então esse é o The Witch também. Sim. Tinha dragões, tinha não sei o quê, magia. Só que ficava... Não é... Sim. Muita coisa, assim, não é? É, eu acho. Que a gente vai ter que levar. Muita coisa. Mas eu espero que tenha bons efeitos especiais. E, tipo, se não tiver efeitos especiais, que eles saibam contornar de um jeito que fique bem real pra gente, sabe? Sim. Eu acho que, assim, por exemplo, o aspecto da Alice, que é aquela coisa de tronco. Cara, eu acho que isso com maquiagem vai ficar perfeito. Sim, eu acho que com maquiagem é super bom. É, eu só espero que eles invistam bastante nessa parte de transformar realmente em um mundo muito diferente. Tipo, coisa do Cursed Fantástico, se usar aquela técnica, mano, fica muito legal. Sim. Aquela técnica, tipo, não é efeitos especiais. Não é. É, então. Maquiagem, galera. Enredo da história. Que é o maior medo, acho que, de todo fã que vê o seu livro sendo transformado em uma adaptação, seja pra filme, série. Todo mundo tem medo do enredo ser... Zoado. Zoado tudo. Transformar. Igual aquele meme do cavalo que começa tudo lindo e daí vai ficando, tipo, um desenho de pré-escola, assim. Faz a sua casa que eu posso também ir na minha parte. E essa coisa, assim, do enredo do livro, eu acho que é uma... Por exemplo, nessas séries e filmes que foram adaptados e tem esse meme do cavalo, que o enredo foi totalmente modificado e totalmente caído, eu acho que é uma bobeira muito grande. Porque, tipo, já tem a história, sabe? Já tem a história, já tem um negócio escrito, já tem um final bom, já tem... O pessoal já gosta daquilo. O pessoal já gosta daquilo, o pessoal já tem, tipo, um amor por aquilo. Aí eles vão lá e mudam tudo e ferram tudo. Então, tipo, é uma bobeira deles, assim, fazer isso, na minha opinião. Então, eu espero muito que eles sigam o enredo. É óbvio que não vai ser igual. Eu tenho total, plena certeza disso. Não vai ser igual no sentido... Vai faltar alguma coisinha, alguma coisinha vai ser omitida. Talvez eles mudem algo de lugar pra fazer, tipo, a coisa ficar um pouco mais empolgante pro pessoal que lê a série. Mas, eu acho que se eles não mudarem o enredo principal, a coisa principal, eu acho que vai ser, tipo, muito sucesso. Porque a coisinha já é sucesso, né? Sim. É, foi como eu disse. Eu acredito que vai acontecer isso. Porque é natural que se corte alguma partezinha. Ou, às vezes, acrescenta alguma coisinha pra dar um look. Mas, a minha esperança é que como realmente a Sarah tem envolvido, o marido dela tem envolvido na escrita ativa do negócio, eu torço muito pra que eles não mudem. Porque, realmente, foi como a mamãe falou, é uma fórmula que já é de sucesso. Então, não faz sentido. As pessoas esperam assistir aquilo. Então, não faz sentido eles mudarem o que as pessoas esperam. Sim. Eu acho que o que eles vão fazer, possivelmente, é cortar o começo, que é uma coisa mais de apresentação. Acho que, tipo, pode ser que seja uma coisa mais rápida. Bim pam pam. E é mais devagar o começo. Eu acho que, talvez, eles apresentem, tipo, a cena da Faye, batendo logo, porque aí começa tudo, óbvio. Deem uma introdução da família da Faye, mas, talvez, sem, também, ter que se aprofundar tanto. É, tipo, sem o carinha da aldeia, sem aquela mercenária na aldeia. Porque eu achei que ela ia aparecer depois da mulher, mas, no fim, tipo, não sei o que falava. Nossa, eu nem lembrava disso. Não, eu lembrava agora que você falou. Não é que era uma carinha da aldeia, Isaac, Isaac. É, não tomas. Ah, nem tem nome. É, então, tipo, não tem relevância. Por exemplo, eu, quando eu comecei a contar, que foi a Má, que já tinha lido e falou pra eu ler, eu demorei pra começar a gostar. Eu fui começar a gostar quando a Faye já tava lá sobre a montanha. Sim. Porque, pra mim, esse começo, óbvio, quando ela chega na casa do Tânia e tudo mais, Mas é que é um pouco mais arrastado, né, essa parte, né? Mas nesse começo, eu até tinha esquecido o porquê que eu tinha achado tão enrolado. Porque, realmente, ela toma a poção de quando engravidar e... Não, isso é depois. Não, é que toda vez que ela se encontra com esse carinha, ela toma, ai, vai dar negócio pra Ai, gente, mas esse negócio, eu achei legal porque já mostrou que ela não era princesinha, ela foi bonitinha. Sim, nesse ponto foi legal, porque tipo, ah, eu sou mulher, eu vou lá e eu faço o que eu tenho que fazer e tá tudo bem, amor, e não sou um casal, eu sou só aí fazendo um negócio celeiro. Só isso. Mas eu achei que, tipo, da mercenária, ela, tipo, não, só mostra isso, ela lá, não sei quem, um, dois, três e boa. Mas eu acho que eles vão, aquela coisa do tipo, ai, apareceu um bicho lá no portão, ah, apareceu, eu tô andando no cavalo, apareceu um negócio. Até porque, muitas das coisas que acontecem no livro é muito bem descrita, né? Então, tipo, às vezes é uma cena super rápida, só que tem uma inscrição enorme que a Sarah James colocou e daí, tipo, as coisas acontecem muito mais rápido do que a gente imagina, né? Eu acho que eles vão, vai ter um certo, uma acelerada pra mostrar essa aproximação do Tamri, porque é muito estranho porque eles se apaixonam, só que daí ele fala, não, vai embora porque senão você vai correr perigo. Cara, vai ser bastante episódio, eu acho. É, eu acho que vai ser bastante episódio. É, porque se a gente for parar pra pensar, realmente existe muita coisa. Existe esse começo pré o Tamri buscar ela, aí existe o rolê da cor de primaveril, aí tem todo o rolê deles se apaixonarem, aí ele manda ela embora, aí ela volta, aí ela vai pra subir a montanha, aí ela caiu as tarefas. No meio disso tem calamai. Então, eu acho que vai ter coisa, por exemplo, o primeiro calamai pode ser que eles cortem, só que daí todo mundo vai, não vai. Não, eu acho que é importante. É pra não conhecer o Tamri. Então, mas o outro é quando ela bebe o vinho e já tá apaixonada pelo Tamri. Só que vai ficar, não, não. Ah, pode ser que ela junte em um mesmo, e chamei de calamai. Então, só que daí fica meio... Porque o calamai é o mais importante. É, então. Só que eu acho que eles, o calamai, eu acho que eles não vão fazer daquele jeito do tipo, perigoso, eu acho que vai ser tipo, ah, o negócio da primavera, ela esbarrou no Riz, ah, ele só esbarrou, ele foi bom, eu não sei, eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar. Porque os dois juntos já funcionavam. Pode ter que ter aquele negócio do Tamri voltando pra casa, mordendo ela, tem que ter tatatá, que, ah, eu senti o cheiro. É. Mas eu acho que eles vão juntar dois em um. Eu acho que é uma pouca, porque não é uma coisa pesada, nem não. Mas é que enrola no sentido de, ah, mais um festival, acho que eles vão fazer dois em um. Vai ter um festival, ela vai encontrar o Riz e ela vai se entender com o Tamri e... Então, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que algumas coisas assim vão ser mais, vão ser juntas. Por exemplo, as duas vezes que ela vai visitar o Italiador de Óstidos, eu acho que vai ser na mesma, entendeu? Porque tem uma que ela nem chega a entrar. Ah, sim, mas... E aí eu acho que vai ser na mesma. É, tipo, na segunda temporada. A gente nem sabe se é a segunda temporada. Tô ficando. Agora, se tiver um episódio escrito 54, meu amor... Imagina, imagina o nome do episódio, é 54, 55? Então, 54, 55 é o nome do episódio, gente. É parecida. Nossa, eu sei demais. Mas aí, deixa eu falar um negócio também, né? O povo vai descobrir tudo. Tipo, quem não assiste, quem não leu o livro, as pessoas vão... Porque, por exemplo, quando saiu Bridgerton, todo mundo começou a falar assim, Nossa, é pior do que 365. É pior do que 365. É pior do que 55. É brisa, né? Não tem nada muito demais. Não é pior. Não tem nada demais. Eu não assisti 365, porque eu fico preguiça. Mas, gente, tipo, Bridgerton não tem nada demais, sabe? Mas não tem nada demais demais. E é a mesma coisa que a gente lê no livro, e os livros é mais explícito ainda, sabe? Tipo, óbvio que é tranquilo, mas é mais explícito que isso, sabe? E, por exemplo, Elite, essas séries do Netflix, pra mim, são mais explícitas do que Bridgerton, por exemplo. Então, e a Kotar é... Pra mim, a Kotar e a Bridgerton tá bem na mesma, assim. Mas eu acho que, tipo, as pessoas... Alguém vai falar. Alguém vai falar, nossa, essa série de a Kotar tem... A Kotar. Agora, um ponto crucial, que eu acho que nunca vai agradar ninguém, tipo, nunca vai agradar todo mundo ao mesmo tempo. Não existe como... Não existe essa possibilidade. Elenco. Nunca na vida vai agradar todo mundo. Pelo menos uma boa parte dos fãs de a Kotar não vão ficar satisfeitos com o elenco. E ser o que tinha debatado, né? Porque as áreas de remédio começam a seguir uma atriz lá. Esqueci o Daniele e... O nome da atriz. E todo mundo já falou assim, meu Deus, ela tá cogitando essa atriz pra ser a Feire. E todo mundo metralhou a menina, xingando a menina de gordo. E a menina não é gordo, né? Gente... E outra, em que parte do livro fala que a Feire é a magerma? Gente... No começo, tudo bem. Ela tava... Ela não comia direito, tudo mais. Sim, pra mim. Eu acho que a gente só tem que pensar uma coisa, não as fãs de a Kotar. 100% de primeira, quando a gente souber o elenco, a gente não vai ficar 100% satisfeita. A gente já tem que ter isso em mente. E a gente não pode falar, nossa, não gostei dessa pessoa, não gostei daquela, até a gente assistir. Porque tem tudo baseado na atuação, no charme da pessoa, nos esfeitos especiais, na maquiagem, na maneira como as pessoas vão produzir, sabe? Porque, assim, a capacidade das pessoas, dos produtores, dos diretores de fazer uma pessoa, x, virar exatamente o personagem que a gente quer, é muito grande essa possibilidade, sabe? Então, a gente tem que ter muito em mente isso de que, ok, não fiquei satisfeita, porque, tipo, por exemplo, eu não ficaria satisfeita se colocasse aqui linoa pra fazer o Rise. Porque eu acho que ele já tá muito batido, ele tem uma outra ideia, né? Então, pra mim, não gostaria. Mas, eu não posso falar, tipo, nossa, eu odiei, não vou assistir, porque e se o cara, e se eles transformarem o cara no Rise? E se o cara ficou um topíssimo o Rise? E aí, né? Tipo, como é que vai ser? Então, eu acho que a gente tem que ter muito em semente. E tem outro quesito hoje em dia, que é a questão da representatividade, né? Sim, com certeza. E aconteceu com Bridgertons, né? Eles colocaram um duque negro. E pode acontecer em Acontece também. E super funcionou em Bridgertons. Com certeza, super funcionou. A menos que a história gire em torno do físico da pessoa, isso acaba não fazendo diferença. Sim, porque é muito engraçado. Inclusive, a gente sempre fala isso. É, eu ia falar isso agora também, porque quando a gente... Tanto a escritora, a autora, quando a gente, quando lê, é absolutamente idealizado. Sim. Então, a personagem, nem as atitudes, nem o físico, nem nada da personagem vai ser, tipo... É, um consenso. É absolutamente idealizado. Então, o Rise, por exemplo, no livro, o cara é um deus. No planeta Terra, existem muitas pessoas que são bonitas, mas é difícil encontrar alguém tão perfeita, milimetricamente perfeita, como aquilo. Porque o que é bonito pra mim, não é bonito pros outros. Então... Sem falar que quando a Sarah escreve algum personagem, ela não fala milimetricamente como essa personagem é. Então, não existe essa possibilidade de a gente falar, nossa, esse cara é parecido com o Azera, esse cara não é, entendeu? Porque, tipo, a gente não sabe nem a fisionomia do Azera, a gente sabe as características, cabelo preto, ele tem um ar misterioso, a gente sabe algumas coisas dele. Mas não que, tipo, ele seja exatamente igual aquele cara e não seja igual aquele, sabe? Então, tem que ser, tem que ter um pouco de... Acho que é só pedirmos bons atores. Sim. Ó, exatamente. Foi o que eu tava falando pras meninas, inclusive, a gente tava falando sobre isso. Que vai ser muito difícil escolher um Ryzen, porque todo mundo que lê o livro imagina um deus grega. Ryzen não existe no planeta Terra e a gente tem plena noção disso. Então, vai ser muito difícil achar um cara tão surreal igual ele. Mas, foi o que eu falei pra elas, eu prefiro que eles escolham um bom ator que não seja maravilhoso, do que escolher um cara maravilhoso e ele não entregar na hora de fazer o personagem. sabe? Porque um cara que é bom ator, ele transforma o personagem num deus grego e no que ele pode ser... Ele pode não chegar a ser um deus grego de maravilhoso de lindo, mas ele vai atuar pra que isso aconteça pra gente, aqui de casa, fique só salivando, como de ver a mulher. Eu dei até o exemplo pras meninas do Chuck Bass, de Gossip Girl, que na primeira temporada, principalmente, ele é um cara que fisicamente não é tão atraente, mas depois ele acaba que o ator consegue criar uma atmosfera charmosa e daí você vai se envolvendo com ele e você termina a série achando ele muito gato e muito atraente e a personalidade dele também tem esse negócio de... É, de ser meio cafajete, óbvio, o Rice é muito melhor, o Chuck tem N problemas, mas não é isso que a gente ia falar, mas... É só a intenção do ator, né? É, a questão dele ser, tipo, esse... essa coisa, tipo, é do bem, mas ao mesmo tempo não é e é marrentinho, então isso foi um exemplo que eu usei pras meninas. Por exemplo, eu mesma comecei a série achando ele um cara feio e terminei achando ele muito gato, já assisti oito vezes Gossip Girl e continuou achando ele muito gato. Então, eu acho que é o que é uma problema mesmo, o que importa é a atuação da pessoa, porque se o cara chegar lá e entregar um Rises, a gente vai acreditar, esse cara não É, exatamente, então eu acho que a gente tem que ter isso em mente, sabe? O elenco não vai agradar 100% todo mundo e aceita, aceita que vai menos, que vai tudo bem, são só seres humanos. Exatamente, assiste primeiro, se você não gostar também, tudo bem, sabe? Tipo, vamos até fazer um combinado, gente, se a gente não gostar, não vamos chorar, A gente chora junto, a gente faz um vídeo aqui, vamos chorar por essa série de Akotara, a gente chora junto. Então é uma coisa que eu, só a última coisa do elenco, eu tenho um receio de que seja muito adolescente. É, eu também tô. E eu não queria que fosse. Eu também não. Eu queria que fosse uma coisa mais Bridgerton, aquela estética, sabe? Sim, eu queria que fosse. Essa idade. Sim, eu também. Mas eu acho que na verdade isso é muito relativo, porque eu, quando eu penso no elenco, eu penso no elenco um pouco mais adulto. Eu também. Na minha opinião, assim. Só que eu vejo muita gente, muitos fãs inclusive, colocando pessoas muito jovens pra fazer. Será que vai, será que essa é a ideia da Sarah James? Eu acho que não. Ou será que ela quer pegar um negócio realmente mais adulto? Porque na verdade a série não é adulta, né? A série ela é adolescente. Só que eu não acho que ela vai colocar adolescente pra fazer o filme. Eu não. É complicado, porque tem que ver qual que é o público-alvo dela. E outra coisa que eu ia citar é que tem muita gente falando, tipo, o Henry Carey, o Noah. Mas é importante a gente lembrar também que essas pessoas já tem um contrato com a Netflix. E como vai ser outro serviço de streaming, é muito provável que nenhuma delas... Eu acho que vai ter todo mundo conhecido. É, eu também acho. É, eu também acho. Eu também acho. Menos o Whedon Girl. Eu também acho que ninguém vai ser conhecido. Ah, e ó, gente. Gente, se você não gostar ainda da pessoinha, não faça igual a Mai falou que tem uma galera fazendo, de ir xingar a atriz, pelo amor de Deus, gente. Não faz isso não, porque... É, não tem nada a ver. É, não tem nada a ver. E ela nem sabe, né? Mas ela seguiu ela. Imagina, ela nem sabia, tipo, nem era contada. E ela tipo, gente... É, é muito bem fazer isso por N motivos, então não fala. Eu não sei se vai ser adolescente ou não. Eu vou assistir pra ver se eu gosto. Pra ver se vai ser legal. Mas, assim, e também é a nossa opinião, sabe? Tudo que a gente falou. Eu realmente não gostaria que fosse um elenco muito adolescente. Eu queria que fosse um negócio um pouco mais adulto. Adorei, perfeito. Mas fica na sua opinião também. Fala aí embaixo. Todos sempre com todo respeito e harmonia e alegria. A gente tá aqui pra conversar. Acho só a última coisa. Pronúncia, né? Pronúncia. É verdade. Porque a gente já treta aqui. A gente já briga sobre pronúncia. Sem saber como é que pronuncia mesmo. Mas agora... A gente vai aprender. Agora vai ser o ultimato. Só que tem que ver, tipo, dublado, assim. Como eles vão fazer. É, eu não vou assistir dublado. Eu também não vou. Mas a gente tem que refutar dublado brasileira. Que é a verdade. Ah, claro. Mas pra mim vai ser muito difícil falar reasoned. Mas é reasoned. Não é reasoned. Pra mim é reasoned. Gente, vai ser muito difícil mudar a minha... A minha... A minha concepção das coisas. Concepção. É, vai ser muito difícil. Mas, enfim. Vai dar tudo certo no final, tá? Se ficar ruim, a gente ri junto. É, isso é importante. Inclusive, a gente pode vir aqui e reagir a série quando ela sai. Pra vocês verem as nossas primeiras reações de tudo que vai acontecer. Eu acho legal a gente fazer um react assim no primeiro episódio, tá? Você também linda. Meu Deus. Sim, justamente, tipo... Ou o trailer. Sabe quando eles liberarem o primeiro trailer? Não, a gente vai gastar esse conteúdo. É, vocês vão enjoar de ver a nossa cara aqui. Vocês não estão entendendo. Pois a Feire vai ser ela, Mariana Ramos. Porque antes de youtuber, essa gatinha aqui é atriz, meu amor. Eu vou filmar e adeus esse talento a ela. Gente, bom. É isso. A gente... Vai dar tudo certo. Vai. Vamos mentalizar que vai dar tudo certo. Nas crianças da Ramos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os seus comentários o que vocês acharam. O que vocês estão esperando sobre essa série. A gente tá super ansiosa também. Sempre que tiver alguma notícia, assim, super bombástica da série, a gente vem aqui comentar. Quando tiver o trailer, a gente vem aqui reagir pra vocês. Quando tiver a série, a gente vê também de reagir a série. A gente faz tudo um trâmite aqui pra poder... O livro da Nesta, gente, vai voltar. Nossa, o livro da Nesta. Vai voltar. Essa é a Maísa. Eu não vou entrar nesse assunto novamente. Eu só não concordo de ela ser grossa e desnecessária. Mas eu sei que eu vou gostar dela no próximo livro. Nossa, eu vou gravar isso. Quando você for grossa com a gente, eu vou soltar esse áudio. Eu só não concordo de ela ser grossa e desnecessária. Você não é grossa não, né? Sou, mas eu gosto da Nesta. Dá pra eu ver, mano. Enfim, eu sei. Pra todo mundo que vem me perguntar se eu vou ler o livro da Nesta ou não, eu vou ler. A gente vai ler. Isso é óbvio. Eu leio mais alta pra ela se eu não quiser ler. Eu vou ler, com certeza. E eu tenho plena certeza de que nessa próxima série eu vou gostar da Nesta. Vai gostar. Eu sei disso. Eu nem preciso me conformar porque eu já sabia disso. Maria da Robinha, ela não consegue ter ódio do outro. Mas até então, até então, eu não posso falar que eu adoro ela. É só isso, entendeu? É ela no fogo. Não. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, suas opiniões. Sempre com respeito, harmonia e tudo mais. É só um vídeo, a gente só tá conversando, pensando. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho de notificação. Ativa, porque a qualquer momento a gente pode vir aqui e tá falando, gente, sai tal coisa e a gente quer comentar. Bom, então, Maria. Pra você vir aqui com a gente e comentar. A gente vai comentar. Ah, e compartilha esse vídeo com um amigo também, com aquela pessoa que você sabe que gosta de acotar, que tá sabendo dessa novidade. Ou que precisa gostar de acotar. Isso é importante. É, quer. Isso é importante. Coloca a pessoa no caminho certo. Exatamente. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tá viciada. A gente tá viciada. Já era.